. 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 Dessa vez jogando Digimon World 2, vamos continuar o nosso seriço. Ash e o seu puxcão. A gente se informou em game facts. E cada facção tem um Digimon diferente, fiquei esquecido. O Gold Hawk dá a Lumon. Aí o Black blá blá blá. O Blue Falcon dá um patalão pra merda. Patalão pra merda. Eu não gosto de patalão, gosto de Digimon. O Black Swords dá um Dave Devimon. Porque ele tem aquela bolinha... Eu esqueci qual o nome, não era Dentro do Vimon o nome. Era Pico do Vimon. Era Pico do Vimon, exatamente. Que era um desenho. Mas enfim... Vamos lá dentro do Vimon, cara. Porque a gente quer a Lumon pra dar uma porrada com a Lumon. Vamos lá. Eu acho que... É, vai. É, fala que você assusta. Ah, não. Esse é tipo. Esqueço. Mas tem que entrar no... Eu tenho quase que ter isso aqui em cada porta. É uma coisa. É porque são três tipos de Digimon que existem. Vacina, que são os bonzinhos. Sobra. Vê se você tá na esquerda dessa aí. É uma coisa. É. Existem três tipos de Digimon. Vacina, que são os bonzinhos. O Data, que são os neutros de um vacino. Eu tenho os... Eu tenho os bichos que são os maus. Tá lá. Somos um bomba. Que justiça. Eu sou um bonzinho. Eu sou um bonzinho. Eu sou um bonzinho. Eu sou um bonzinho. Mas o que você acha que eu tô aqui, pico? Estamos prontos pra... O último que eu vou juntar. Não, isso. Eu acho que a gente só tem um bicho. Ah. 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 O cara compra aí que é ele mesmo, né? Você tem que comprar aí que é isso. É porque você não precisa de dinheiro na verdade. Ah, não. O cara não quer. Ele quer que eu olhe as outras coisas. Tem que falar com todo mundo. Mentira. Não, cara. O que que ele falou? Ele falou, você pode estar em certeza? Você pode checar com outros tipos de Digimon? É. Volta e fala coisas novas. Tenta ver, né? Não sei. Como sempre. As coisas não é como a gente espera, né? A gente querendo fazer um... Aceitar a vida das pessoas? Não, não, não. Agora ele ganhou. Tinha criado um bicho. Ué. Eu ia descer um bicho. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Isso é foda nos seus. Eu gosto muito do Devimon, mas... Devimon Rocks, cara. E existe uma pequena chance da Ivana Escoveira agora, então... Será muito mais fácil. Escoveira! Eu prometo. Claro, eu prometo usar os Pokémons. Ah, caralho. Eu prometo usar todos os negativos no Pokémons. Blá 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 blá! Agora é só os... Oh... tá! Porque ele é com o A Momossu de um Agumon aqui. Oh! Ah! O Agumon! O Agumon! É, foi isso que ele fez. Eu não posso dar um nome pra ele? Acho que tá, mas não dá Você é meu irmão, sei O mundo pode não ser muito confiável Opa, cara, dá pra dar um nome gigantesco Pikachu Heresia no caralho Um monstro chamado Pikachu Um monstro chamado Pikachu Não precisa ser chamado de Charmander Não tem até capa de fome Que coisa é amarelo Mas ele é amarelo, né? E aí? É ótimo nome Caralho, a gente vai queimar o inferno Caralho Um monstro Pikachu Que pariu Ninguém mandou fazer um jogo que fez muito sucesso Quando eu era criança se eu fizesse isso Eu prometi chorar, e olha que eu jogava porque eu morro Eu também assisti o Pokémon Eu também assisti o Pokémon Ah, esqueci de ter as fedelhas Eu assisti o Divas Uma cara da fila preta Vê? Vê também o nome de homem Sei lá, seu nome? Joy Joy Eu acho Eu acho que mesmo Eu não lembro se elas são as minhas para qualquer time que você escolher Ou se elas são tipo É melhor do Maduro da cidade Ou se elas são cada um do time e elas escolhem química diferente dependendo do time que você escolher Ah, é um cara Ups O beltrano é um cara? É um beltrano É um cara É um cara Porque é criança Criança não é igual É um cara É um cara É um cara Quase a mesma coisa que o pessoal pulando o grupo É É... Agora você vai pra... Não, veio? Pois eu? Não, é, main gate É, main gate Eu acho que é porrada É, a gente vai pelado Foda-se Foda-se é uma porrada É, tem que falar com a... É verdade Carol Carol Ready Time for all season check Vamos sem entender em nada Pã Pã Morre Achamos Pikachu, cara Cara, eu nem sei quanto é pra durar essa porra Está sim SC SC É, todas as fases tem nome de alguma coisa mais nova do que eu tenho O Fuscão Porra, já vai chegar dando porrada? Já tem o Piu Monge É, só tem 99, tá bitch Vai lá Ah, ok É Piu Monge, cara Não É É Piu Monge É, deu um passarinho rosa, tipo, eu sei não, não precisa de Piu É Piu Monge É Piu Monge É Piu Monge Ah, agora vocês estão desalinhados Vem lá Ah, que merda Vai fugir então, porque eu estou desalinhado Não, 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 vai, vai Vai, vai Vai, Pikachu choca o trovão Ah, merda É, bafo de... Bafo de pimeão Ah, Pikachu choca Bafo de pimeão Ah, Pikachu choca Bafo de pimeão, tá Tanto é choque Tanto é choque, Pikachu Ah, calma Não acredito Eu lembro que, cara, eu ficava muito com meu irmão Caraca Já Piu Piu Monge Piu Monge Piu Monge Piu Monge Piu Monge Peraí, peraí, gente, que eu botei aí Vou trocar Aliás, vai continuar indo aí, não precisa parar Só precisa da nossa cara, na verdade Ih, a Bafo de pimeão já carregou E aí Então, vamos trocar vai tudo Vamos descer aqui, vai para o direito Porque, sei lá, direita sempre para mim certo É, gente, infelizmente aqui acontece tipo de coisa mesmo É, tudo Amado aí, gente E ó, já tem o outro de mão lá É, isso é um papimão É, isso é um papimão É um papimão É um pokémon É um pokémon É um pokémon É um pokémon, né? Um pokémon ele foi isso Estamos em volta E aí, se acabou o MP do Pikachu, o que eu faço? É... O Struggle? É um pokémon É um pokémon Eu acho que vocês fodem Eu não sei Ah, não sei Ah, não Bom, estamos em volta Uh! Tem Bipita! Toma! Toma! Toma uma porrada com ele Sai da Bapita Isso é gigante? Que merda, sabe? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não tem... Uma vez que você entra na dungeon Você não tem função Ah, não? Só morro que o poço tem ritmo É, eu sei não Eu errei? Não, não Não, não Ah, eu não sei É... Uma vez que você entra na dungeon Você não tem função Então... Isso não é popularmente Você não tá fudido, sabe? É dungeon mesmo Aqui é morte Isso aí Falou em morte Matei o orifão Agora é seu pokémon E aí Eu não tenho ideia Bom, quando você upa Você recupera tudo? Eu não sei Acho que não Você vai pensar no pé Você vai pensar no pé Ah, eu preciso Falar por isso Cara... Eu acho que você vai morrer Ah, ali ó Caralho, só tem 40 Mas quando você passa a recupera, não? Não, eu não sei Acho que não Boa pergunta, né? Acho que não Ah, recupera? Pô... Não, não, não Não é vida Eu tô falando do... Ah, bateria? Ah, bateria, sei lá Vai entrar a metade Se eu passar o próximo andar Tava que ir com o pé E eu tenho a minha sessão Vai entrar a metade Porra, vai entrar a metade? Ah, fudeu então Eles são pequenos agora, eles Pô... 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 Cachado? É porque eu acho que o HP 10 não vai dar Tá bom, tem aquele Pokémon Só tem... Não acho que não Tem Pokémon, só que em 3D Aliás, você tá sentindo muita falta de um jogo de Pokémon de verdade em 3D Ah... Tô pegando ideia, né? Agora tem 3D essa, tem que ver Tipo... Como é que você trata de medida de espaço? Ah, tem duas coisas ali com o meu porto Ah, são... É... As Sobregones Cara... Vão embora? Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Depois que você sai dessa área Vão embora Porque eu já sei que você... Você é uma vida pergada, né? Vão lá Não tô daqui a frente Ó, opa, opa A gente ia saindo, tá? Ó, tá Ah, oito, oito Baú? Ah, mas... Hum... Eu quis ir pro baú Eu quis ir pro baú Vão pro baú Vão pro baú Os novos do baú Vão pro baú A gente vai criar um gremon 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 É, é... Mas existem outros gremon Ah, tá Nos jogos Ah, tá Cara... Isso é bom Sério, quando eu era criança Eu sabia que eu não entendi O que eles falavam Mas eu não sabia o que eles falavam Em japonês mesmo Eu não sei É japonês É japonês Ah, japonês É japonês É japonês Frástico Eu só vou correr por causa da bateria Cara, mas a vida A gente tá ganhando dinheirinho Eu não sei Sei lá No... De mais cento Só falta achar... Ah, você achou que ele tem que morrer Por causa da bateria É... As vezes eu não entendi Os troncos não tinham uma bomba aí Para as coisas não acontece Caramba É... Cara... As últimas vezes você vai ficar churando De um dança aí Doar o Fuscão É uma coisa roxa aí Mas eu sei o que é Gabulão É bom Vai com a tendinha A gente vai ficar grandão Não entende É... Eu não lembro se o jogo era tão longo assim Não foi Vai ser longo os episódios Não sei se o jogo não Mas vai ser demora muito tempo Eu sei que o jogo é... Cara, o Gabulão Todo Porra... É... Eu lembro que ele era muito fudido, cara Tu nem achava ele caraca Mas o Gabulão mesmo, cara O Gabulão tá todo esquelético É... Realidade Tipo, é pra ser realista Sei lá O Gabulão tá todo sofrendo, cara Dá um franguinho pra ele Sei lá O Gabulão tá todo... Ah, 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 ah Surra a boca Caralho, tá fudido É... É... O Gabulão vai passar... Vai recuperar tudo Eu não sei A gente tem que ver É bom não, porra Pikachu É, é verdade Pikachu Tem que dar... Make pause ou quadrado, sei lá, pro botão Pra ver que Zé tem rita De certeza Aí, meu, level 1 já Pikachu, level 3 Foda uma caraca Vê a bateria aí É quadrado, sei lá Ah, sai dele Qual? Eita Eita Ah, não Eu não achei que superar a capilha Ah, pode Gatalhar sai na banhinha Não precisa ser louco Barra? É Ó Ah, tem um... Vários Será que eu for de volta pra casa? Vai 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 3 2 Beleza, se a série tiver ali do lado ele consegue Não, não dá Não dá, não dá Tem que matar a bosta, velho não É a última fase Não vai dar Muito pouco Ah Pfff Fuscão 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 Ah, tá. Nunca mais vou deixar a gasolina no Fuscão. Fuscão. Caraca, tu quebrou meu carburador Fuscão. Tá, vamos lá. Vá longe de mão sempre. Ah, é que tem dinheiro. Não, vê onde é que faz o upgrade. Será que vai com a Carol? Porra, acho que não. Fala aí com a piranha. Vá lá. Não, é só trocar de mão, não é? Sabe aí. Vá lá, fala com a Carol. De novo. Eu acho que é lá que você dá um bom Fuscão, cara. Porque, cara, é só um pra bateria. Pelo menos agora é só um pra bateria. Fala longe de mão sempre. Não, o main gate. E aquele de mão sempre é pra quê? Aliás, o Tennis Club. Tennis Club. Ah, não sei. Fala aí com a Carol. Não, porra, é a senhora. Mas elas vão te dar a missão. Cara, é uma cientista, cara. Será que é o Tennis Club? Não, não. Não, não. Vai pro Tennis Club. Que é uma cientista que eu lembro? Vai pra esquerda. Vê se é uma coisa. É uma cientista que eu saia de escuta. Vê a esquerda. Não, não fala pra pessoa. Pré Autopilot. Ah, o Autopilot vai se voltar. Ah, então é isso. A gente tem que usar o Autopilot antes de acabar. Antes de acabar. É, antes você aprende, né, gente? Tennis Club. Ah, eu acho que é com esse senhor da puta aí. Tennis Club. Tennis Club. Um momento. NÃO! Você não quer comprar. Tá. Tennis Club. Tennis Club. Tennis Club. Tennis Club. T��를. Tentar. Tentar. Olha. É Pia? Então, aí. Crabbeds. O que que ai? O que acontece? Esse aqui já tem, então não tem Comprou o par Não, não tem nenhuma material Então você tem que comprar e pedir a inspiração Vai, vai tudo por isso, você tem um Ah, será que é esse novo que dá upgrade? Não sei Assemble upgrade Não, não, ah não sei Tem que melhorar a bateria Mas ela é pra conta, eu não vi melhor Eu não fiz upgrade ainda Vai, mas ela diz Passa muito grande 200 já Por que não diz antes que você fez upgrade? É, não sei Agora eu tô foda pra caralho Agora dá pra completar aquela dungeon É, agora dá Agora dá, primeiro É, e os Tem que sair Tem que sair Tem que sair Então é isso ai galera, essa foi a segunda parte A gente quase terminou a comenda grande Mas agora nessa próxima parte A gente terminou a comenda grande A ver se a gente consegue capturar alguns jimons, né? Pra capturar a gente tem que comprar gifts Que a gente tem que achar um deck vende E a gente tem que... vai passar bem Eu acho que por aqui a sol também vale a pena Antes de começar a usar os jimons A gente explode É... pode ser A gente... não A gente... Tem que comprar aí Gifts pra tentar capturar o jimons Tem que comprar pokebolas, né? É, não, 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 esse é gift que tipo Aumenta a chance deles quererem... ah, mas eles vêm sozinhos Sim, é porque eles vêm sozinhos Beleza E você é que nem pokémon Gostou? Sabe? Não, eles... os pokémons pensam... E esse ai parece que morre mesmo Os jimons pensam em conversa com você Parece que morre mesmo, né? Que nem pokémon que vai... Você vai... Explode ele E desmaiou É... Parece uma diferença Mas é isso ai galera, então a gente se vê no próximo... É... quase que eu falei pokémon Acho que era o próprio... Mas de Pokémon 2 De Pokémon 2 De Pokémon 2 É, de Pokémon 2 Aqui no Game Effect 2 Se vocês gostaram do vídeo não deixem de se inscrever como sempre E comentar e dar like no vídeo Fala então galera, muito obrigado e até a próxima Até mais gente E aí E aí